Vem, vem, abra o sorriso, solte o grito da garganta Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar De mãos dadas vamos juntos Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou A felicidade espera por você Basta uma atitude, você pode crer É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou Olhar pra frente é a solução Juntos somos mais fortes, bate coração É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Educadora ZYK 531 Ondas médias 1020 kHz ZYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am No Instagram, no Twitter No Facebook, em todas as plataformas Sempre ao seu lado Muito mais que rádio Educadora Agora no rádio, na internet Nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência A hora do trabalhador Educadora 5 e 3, a hora do trabalhador com apoio medical Você, cliente medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando Baixe agora mesmo o aplicativo medical para Android ou iOS e tenha saúde ainda mais perto de você Sua vida mais azul com o medical Está no ar A hora do trabalhador O programa diário da USTL União Sindical dos Trabalhadores de Limeira Seja bem-vindo Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador Hoje é quinta-feira, dia 19 de julho E a gente vai falar hoje sobre um tema Infelizmente É um tema que se refere a uma empresa Um problema com uma empresa Mas é um problema onde a gente vai abordar de forma pedagógica Para entender como é que empresas em crise devem proceder nesse momento Onde algumas acabam lesando o trabalhador Às vezes incorrendo até em má fé Estou com o pessoal aqui do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Cerâmicas Da Construção Civil Imobiliário de Limeira e Região Limeira e Região envolvendo Limeira Cordeirópolis Iracemápolis Santa Gertrudes e Mojimirim E a gente vai falar de um problema que ocorreu com a Artec Pisos Uma empresa de Cordeirópolis A empresa demitiu 20 trabalhadores E não pagou a rescisão deles Alegou que está em recuperação judicial E a rescisão seja paga conforme a justiça mandar Segundo o advogado do sindicato Isso quer dizer que essa rescisão pode demorar aí Cinco longos anos de espera para trabalhadores que estão Nesse momento sem trabalho E num momento tão difícil do país Está aqui comigo o presidente do sindicato Ele que também é presidente da Federação dos Trabalhadores da Construção Civil Imobiliário do Estado de São Paulo Vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Construção Imobiliário Ademar Rangel Que vai falar sobre esse assunto E explicar por que a empresa errou Explicar direito O que a empresa deve fazer O que ela não fez E o que o sindicato vai fazer Para proteger essas 20 famílias de Cordeirópolis Rangel, muito boa tarde E não só as 20 famílias Também os trabalhadores que continuam na Artec Boa tarde de novo Boa tarde André Ao Rodrigo, Edmilson Boa tarde a todos os ouvintes Especialmente os trabalhadores da nossa categoria A todos aqueles que nos ouvem nesse momento Eu confesso que hoje eu estou com a voz um pouco embargada aqui Mas por causa de uma gripe, um tempo seco aí Ontem eu não estava conseguindo nem falar Mas hoje a gente vai tentar aqui passar a mensagem, o recado para os nossos ouvintes Muito bem André Depois de tudo isso que vem acontecendo Deixa eu só apresentar os integrantes de fiscalização do sindicato Do CITSECOM O Rodrigo Marcucci e o Edmilson Gonçalves Ambos estavam envolvidos durante todo o dia de hoje nesse processo Hoje o sindicato realizou um manifesto em frente à Artec E toda a imprensa da região esteve lá E eles vão falar sobre o tema também, Rangel Sim, o Rodrigo, o Edmilson e mais dois companheiros nossos Que também faz parte aí da equipe do CITSECOM Que está sempre em contato com os trabalhadores Nas portas de fábricas, nos canteiros de obras Eles que fiscalizam, que tiram as dúvidas dos trabalhadores lá no seu local de trabalho Os dois estão chegando agora de lá, dessa cerâmica Eu ia dizer que a gente, esse ano A partir do momento em que entrou a nova legislação trabalhista A reforma trabalhista, tudo aquilo que aconteceu a partir de 11 de novembro Já não bastava tudo aquilo que foi tirado do trabalhador Alguns direitos conquistados a duras penas, com muita luta Já não basta o país com desemprego tão grande igual nós estamos passando E aí, a gente se depara com uma situação igual a essa Onde essa cerâmica demitiu aí 20 chefes de famílias E pra mim foi feito de caso pensado Porque ela demitiu os 20 trabalhadores E ela tinha 10 dias de prazo pra fazer o pagamento Que é o que a lei exige E tão logo ela mandou os 20 funcionários embora Ela entrou com um pedido de recuperação judicial E aí, no dia que era pra fazer as homologações Das rescisões do contrato desses trabalhadores E fazer o acerto Ela simplesmente informou que não iria fazer E que tinha colocado, incluído o nome desses trabalhadores Na recuperação judicial Então, isso deu um certo desespero Porque o cara, além de perder o emprego Ele tá esperando que vai receber aqueles direitos Pra ele poder sobreviver Pra ele poder pagar as contas dele E ter um tempinho pra tentar arrumar um outro emprego E, na verdade, o cara recebe uma notícia dessa Então, é meio desesperador E aí, o sindicato foi comunicado Por parte dos trabalhadores A gente procurou já reunir esses trabalhadores Chamamos a empresa Chamamos os representantes da empresa E tentamos fazer uma negociação No sentido de A empresa retirar esses trabalhadores Da RJ E apresentar uma proposta No sentido de De fazer um acerto com eles Até porque Essa RJ Ela foi concedida Na segunda-feira agora dessa semana E a gente sabe como funciona isso Pra você ter uma noção Pra aqueles que não tem conhecimento do que é uma RJ É bom a gente explicar que é o seguinte A empresa tem dívidas E não é pouca Tem dívidas com o trabalhador Tem dívida com todos os fornecedores Tem dívida com o banco Tem dívida com a companhia de gás Com a Com a Electro Que fornece a energia Enfim Imposto Ela deve Pra todo mundo Então, a partir do momento que sai a RJ Suspende essas dívidas A partir de segunda-feira pra cá Nenhum credor vai poder Executar A empresa Pra receber Essa dívida Eles Vão ter que aguardar De acordo com a Com a lei, né Cada um Vai ter que É Apresentar Aquilo que a empresa está devendo Vai ter que ser colocado E aí A empresa vai pegar E vai fazer uma proposta Pra pagar Do jeito que ela É Entender que Que ela consegue, né Ela vai fazer uma proposta Lá Vai pagar Em alguns casos É Algo em torno lá de Cinco Seis Dez anos Sei lá Dependendo do valor da dívida, né E Tudo bem que o trabalhador Ele tem Um certo Eu diria Um certo privilégio De poder Receber Antes Do que Outros, né Mas a grande dificuldade André É o seguinte Pra se ter uma noção Tem que se levantar Dos valores De tudo Tem que ser incluído Lá o valor De trabalhador Por trabalhador Falando Dos trabalhadores, né Aí O juiz Não pode fazer nada Enquanto O banco Não apresentar O dele Enquanto O fornecedor De gás Enquanto Todos aqueles, né Apresentar Os valores E aí Feito isso Ainda tem que se convocar Uma assembleia Com todos Esses envolvidos Pra ver Se estão de acordo Ou não Pra ver Se aprova Aquele plano Ou não E isso É muito demorado Na justiça Você tem uma noção A lei fala De Em questão Do trabalhador Apresentar Um programa E fazer um acerto Em 12 meses Após A concessão Da RJ Isso significa Que tem 12 meses Aí Pra discutir Pra acertar Pra aprovar E depois A empresa A empresa Ainda vai ter Aquele tempo De fazer Esse pagamento Se vai ser parcelado Quantas parcelas Vai ser Enfim É muito demorado E o trabalhador Ele não tem tempo Pra esperar Porque Ele trabalha 30 dias Pra que No 31º Ou no 32º dia Ele já tem Que começar a pagar A conta de água A conta de luz Comprar O que comer E pagar O aluguel Enfim Tem trabalhador Que paga pensão O cara pode ser preso Por causa disso Enfim Se ele não receber O salário dele Atrasar a pensão Ele vai ser preso Então tem uma série De situação E aí É Nós estamos falando Dos 20 que foi Dispensado Mas aqueles que ficaram lá Os 160 que ficaram lá Também está nesse pacote E foi colocado Inclusive As férias Desses trabalhadores Que já estão vencidas Né E que foi colocado E a lei não permite isso Então você imagina Que um cara vai sair De férias Ele vai ficar 30 dias em casa E ele não vai receber O líquido De férias E quando ele voltar A trabalhar Ele não vai ter salário Porque ele ficou 30 dias em casa Como é que esse cara Vai viver Ele vai ficar 60 dias Sem Sem entrar dinheiro No bolso dele Nossa Então é uma situação Complicada E aí O sindicato Tem que agir Né Pra quem acha Que o sindicato Não funciona Ou não faz nada É nessas horas Que o trabalhador Precisa entender A falta que faz Ele não ter alguém Pra falar por ele Então os meninos Estão chegando agora De lá Nós fizemos Uma tentativa Em uma reunião Com o departamento jurídico Da empresa Porque essa hora O patrão não aparece Ele manda o departamento jurídico Falar com a gente Não conseguimos avançar Porque é muito fácil O advogado chegar e falar Olha, eu não posso fazer nada Porque eu estou representando Mas não é eu que decido Esse é o discurso Né Então Fizemos uma tentativa Não foi aceito Por parte da empresa E nós não queremos Muito não O trabalhador aceita Na verdade Que retira O nome deles De lá Da RJ Aí a empresa Faça uma proposta Se vai pagar Daqui 30 dias Ou se é daqui 60 dias Mas que apresente Uma proposta Pra nós analisar E ver se é possível Negociar Não estamos nem encostando A faca na garganta Da empresa Ainda Porque nós Achamos que É um momento Difícil Mas Pelo menos Foi homologado As rescisões De contrato Deles Pra que eles Possam sacar O fundo de garantia E encaminhar O seguro desemprego Enquanto isso É um fôlego Que eles têm Pra que a gente Possa negociar E eles Estar recebendo Chamada Recisão zerada É A rescisão Saiu Praticamente Na verdade Ela não é zerada Na verdade Ela não foi Ela tem o valor Líquido De cada um Mas como a empresa Alega não ter o dinheiro Pra pagar Então você Homologa Ressalva O direito Do trabalhador Pleitear Isso lá Na justiça Né E aí O cara Pode sacar O fundo E encaminhar O seguro desemprego É Então Aí nós passamos A exigir Que a empresa Se pronuncie Com relação A isso Como a empresa Não pronunciou A gente tomou Algumas providências Já Ingressamos Com uma ação Pedindo Pra que a juíza Retire O nome Desses Trabalhadores De lá Da RJ E Pra que a gente Possa Tá Tentando Fazer O acerto Mais rápido Né E A juíza Ficou De analisar E A gente Tá Acreditando Bastante Que ela Possa Deferir O nosso Pedido Foi Feito Duas Manifestações Hoje Pela manhã Daqui a pouco Os meninos Podem falar melhor Eles acompanharam Lá Foi Feita uma Manifestação Lá Na Portaria Do condomínio Onde o patrão Desses Trabalhadores Mora E foi Feito Também Agora À tarde Ali Na Na frente Da empresa É Uma Manifestação No sentido De sensibilizar Desculpa Minha garganta Tá ruim Mas É Ainda André Tem muito Que se fazer Nós estamos Aguardando Aí a justiça Pronunciar Com relação Ao nosso pedido Mas a ideia É de que Se a empresa Não negociar E se não For retirado O nome Desses Trabalhadores De lá Provavelmente Nós vamos Ter que Parar Essa empresa Parar Essa empresa Porque assim Ela tem A partir De segunda Feira Pra cá As contas A dívida Dela Foi suspensa Então Ela vai Poder Acertar Com esses Trabalhadores Porque Ninguém Vai estar Cobrando Ela É E ela Vai estar Faturando Ela continua Funcionando Ela tem Que faturar E tem Que Ter dinheiro Pra cumprir Com essa Recuperação E todo mundo Sabe Que a prioridade Dos pagamentos É pro Trabalhador Exatamente Então foi colocado Isso Olha Se eles quiserem Eles usaram De má fé Não se faz Isso É Entrou com Pedido de Recuperação E Esse pedido Foi depois Da demissão Dos funcionários Aí incluiu Esses caras Lá Porque ela Sabe Que ela vai Pagar Isso daqui Cinco Anos E esses Trabalhadores Ninguém sabe O que pode Acontecer Com eles Daqui Sessenta Dias Porque Daqui Sessenta Dias Já vai Estar Todo mundo Desesperado Para pagar Suas contas Para comprar O que comer Para pôr Dentro de casa Para pagar Seu aluguel Então é isso Que nós queremos E Sem dúvida Nenhuma Se não Houver Por parte Da empresa O interesse De estar Negociando Isso Infelizmente Nós vamos Ter que Tomar Uma atitude Um pouco Mais drástica Que é Sem dúvida Nenhuma Parar Já que Ou então Não mandasse Os caras Embora Deixassem Eles lá Pediu A recuperação Beleza Foi uma manobra Deixassem Deixar os caras Empregados Para estar Recebendo salário Para poder Continuar Sobrevivendo Mas não Foi feito De sacanagem Mesmo Isso está Provado Que foi A giro De má fé Então é isso Que nós vamos Fazer Se não Se não Tiver uma atenção Especial Para esse caso Nós não vamos Deixar essa empresa Funcionar Deixa eu mandar um abraço Para o Edivaldo Santana Vanderlei Roberto Da Silva Jaú A Luciana Massarani A Elisângela Salles A Josefa Bispo O Fernando Souza Grande Fernando Souza A Cátia Cristina Henrique Mandam olá E o Anicésio Neves Do Nascimento Olá Boa tarde A todos Da equipe Boa tarde Anicésio Beleza Deixa eu Quer dizer O grande Jogado Da empresa Foi tentar Colocar essa rescisão Dentro da recuperação Judicial Mas a rescisão A demissão Rolou Antes da entrada Da empresa Na recuperação Judicial Perguntar para o Rodrigo Como é que foi Hoje lá Como é que está O espírito Desses companheiros Aí Hoje Como o Rangel Já informou O sindicato Foi até Na residência No condomínio Onde mora O proprietário Da empresa E depois Na empresa Fazer um manifesto Ali Como é que estava Esse pessoal No dia de hoje Boa tarde Boa tarde André Boa tarde Os ouvintes É o seguinte O mais triste De tudo isso É Você ouvir Os trabalhadores Falar a realidade Deles Tem funcionário Lá Que tem filho Pequeno Você mandar Uma pessoa Embora Demitir Um funcionário Você pagar Os direitos Dele É Normal Qualquer empresa Demite Manda embora Paga os direitos Acabou A pessoa Segue a vida Tem os direitos Tem pessoas ali Que tem 18 anos Entendeu Da empresa Você imagina Você trabalhar Você dedicar Uma vida 18 anos Numa empresa E a empresa Fazer isso pra você Eu trabalhei Nessa empresa Então eu posso Falar com a propriedade O seguinte Tem muitas pessoas Ali Que não tem horário Três horas da manhã Uma hora da manhã Você liga O cara ia lá Atender o proprietário Pra empresa Não poder parar E eu acho Uma baita sacanagem O cara fazer isso aí E vem falar pra mim Que não tem dinheiro Pra pagar 20 funcionários Você tá de sacanagem Então assim É Boa Uma boa consideração Não Não Cara É muita sacanagem Entendeu E nós fizemos Hoje Essa manifestação Lá Pra mostrar A pessoa Que ele é Entendeu É Mas o pessoal Tá muito triste Tá muito desanimado Entendeu É E não É pra menos Né cara É Tem gente ali Que tá passando necessidade Cara Então teve uma Má época aí Que eles estão ainda Não estão depositando Fundo de garantia Ainda né Então assim Tem muita gente ali Que um exemplo Tá Um exemplo O cara tinha 10 mil Pra receber Se fosse mandado embora E pagado Pagado todas as verbas Tudo né O cara pegou 2 mil reais Entendeu Dá pra ele passar o que Um mês E aí o meu outro mês Como é que vai fazer Você entendeu Então é É complicado Odimilso E como que Esses trabalhadores Viram a ação Do sindicato Assim Porque Infelizmente A gente tem que falar O brasileiro Ele não Nem sempre Ele tá antenado Com o trabalho Do sindicato Às vezes Nem conhece A convenção Coletiva E nesse momento Ele recebe Essa acolhida Da entidade Como é que você Sentiu isso Muito boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Então isso aí foi Os caras viram Que o sindicato Eu Tu não falava mal Vamos falar assim Hoje eles viram Realmente quem é o sindicato Nossa gente Se não for vocês Pra ajudar a gente Aqui a gente não sabe Quem a gente ia colher Então você sabe muito bem Que hoje tá difícil Você ir atrás da justiça Então como o sindicato Tem jurídica Bem empenhada No trabalho Isso aí tá bem Ajudando muito eles E Hoje mesmo Se tem ideia Era assim Que ideia da manhã Eu tava correndo Na porta da casa De cada um Pegando Colocando Em dois carros Do sindicato Liga aí Eu ligando Vamos ligando Vamos chegando Quem não tem carona Pode ligar pra mim Tem um grupinho aí Manda pra mim E que eu vou Vou buscar você Na sua casa Então isso aí foi Eles viram aí Que o sindicato Vem mesmo Pra ajudar o trabalhador O que vier E precisar mesmo Certo E Nesse dia De quinta-feira A gente tá correndo Atrás dos trabalhadores Aí ajudando Eles falaram De mim Nossa Ficou com a gente Até sete da noite Aí é isso que a gente Tá precisando De apoio mesmo Que a gente não tem Ainda bem que a gente Tem um sindicato Pra apoiar a gente mesmo Que é o momento Que ele mais Tá fragilizado Né Ah Tem uns que falam ali Pô Nossa Eu tive dinheiro Do meu pai emprestado E já vai vencer Meu carro O empréstimo meu Aí já tá Já Já venceu Né Tem muitos trabalhadores Que não tem veículo Entendeu Então Não tem como nem Se locomover Tem um cara hoje Que chegou pra mim lá E falou Rodrigo Eu não tenho dinheiro Pra pôr gasolina Cara Não tem problema Vai até no sindicato Ali A gente vai levar Entendeu Então é complicado André É complicado É um trabalho Que pela lei Pela letra fria Da lei O sindicato Nem poderia O pior de tudo André É que assim Se não tiver O sindicato Pra tomar A frente O trabalhador Ele fica Perdido Porque Se ele chegar Na portaria Da empresa Ele não pode Nem pôr o pé Pra dentro Mais Porque ali O segurança Já não vai deixar Ele tem que chegar No máximo Até o portão Aí ninguém Recebe ele Ninguém fala Com ele Tá Aí por outro lado Ele não tem O que fazer Ele não tem O que fazer Ele não tem Onde ir Ninguém vai dar Atenção pra ele Né Olha Procuro seus direitos É isso que é A palavra Procuro seus direitos E aí Aonde ele vai Lembrando Lembrando Que a empresa Contratou uma equipe De segurança Você tava dizendo É Pra deixar na empresa Lá Não tem bandido Lá Entendeu É trabalhador Acabei de falar Tem funcionários lá Que dedicou Metade da vida Do cara Dentro da empresa Então não precisa Disso aí não Contratou Seguranças Pra colocar Na empresa Segurança armado Ainda Nossa Pra não deixar Só o dinheiro Que eles vão pagar Pra essa equipe De segurança E talvez Já acertaria Com vários Desses Trabalhadores Aí Então tá provado Que isso é feito Pra Sabe Pra Acabar Mesmo Com a vida Do trabalhador Até porque André A maioria deles São antigos De casa Então Um cara desse É Pra ele Pra quem vive Trabalha O mês inteiro Pra receber Dois mil reais Dois mil e quinhentos Por mês O cara sobrevive Com esse dinheiro Mas ele tem lá Dezoito anos Vinte anos De casa Quinze anos São empregados Antigos Então na hora De fazer a rescisão Desse trabalhador Dá um Dinheirinho Não é muita coisa Mas pra ele Meu Hoje Nós temos Caso lá De rescisão Aí Em torno De quarenta mil Cinquenta mil Tal Então alguém Fala assim Nossa Mas é muito dinheiro É muito dinheiro Pra quem Tá empregado E tá recebendo O salarinho dele Todo mês Ele vai demorar Quanto tempo Pra juntar isso Né Agora Um cara Que ficou desempregado Não vai conseguir O emprego Tão fácil Porque do jeito Que tá No momento Que tá Então esse dinheiro Seria pra eles 13,2 milhões De trabalhadores Desempregados Dados do IBGE Pois é Final de junho Pois é Aí você sai Pra procurar emprego Por aí Meu Você não Vai conseguir Então A empresa Tinha que pensar Muito bem nisso Tinha que fazer Um Um programinha Aí Já que as dívidas Foi Suspensa Né É Não custa Dentro de Trinta dias Sessenta dias Essa empresa Pode muito bem Fazer um Programinha aí Pra pagar esses caras Que seja Em duas Três vezes Sei lá O que não O que não dá É pra jogar Eles aí Nessa recuperação E eles ficarem Sem saber Quando Vai receber Alguma coisa E a gente E a gente tem Experiência De que Uma situação Dessa Não se resolve Com menos De três anos Mas de jeito Nenhum De três anos Pra cima Quatro Cinco anos Então Não é possível Você Deixar o Trabalhador Numa situação Dessa Então o sindicato Vai fazer Tudo aquilo Que Que for Preciso Fazer Pra que Esses Trabalhadores Tenham seus Direitos Garantidos E Que Receba O mais rápido Possível E eu Cheguei a falar Pra empresa André O seguinte Pra mim Não é interessante Ver uma empresa Fechar as portas Muito pelo Contrário Eu quero É que a empresa Continue Continue Dando emprego Que ela Realmente Se acerta Com essa Recuperação Que ela Consiga Produzir Pagar Todo mundo E continua Dando emprego Isso é o que A gente quer Agora não dá Pra fazer Uma sacanagem Dessa Ou deixasse Todo mundo Lá Empregado Aí sim O cara tá lá Tá recebendo O salário dele Beleza Mas Desse jeito Não é possível Então Não há Outra saída Se não tiver Por parte Da empresa Você admitiu Até que Por exemplo O FGTS Não tá recolhendo Uma Que isso Vá Nós chegamos A negociar O seguinte Olha Nós entramos Com uma ação Para Uma ação Coletiva Para garantir Que Essa empresa Pagasse O FGTS Que está em atraso Há dois anos Faz dois anos Que ela não vem Recolhendo O FGTS A justiça A justiça Acatou Deu E deu um prazo Para que ela Regularizasse a situação Aí eles Nos procurou Dizendo que Se tivesse que fazer O acerto Disso De uma vez só Que eles Iam ter que fechar As portas Não ia ter condições Aí nós Fomos Reunimos Os trabalhadores Fizemos uma Uma assembleia Debatemos O assunto O trabalhador Aceitou Que fizesse Um parcelamento Para que ela Fosse pagando Parcelado Esse FGTS Que estava atrasado E assumiu Um compromisso De cada vez Que ela mandasse Um funcionário Embora Ela ia lá E quitava O FGTS Daquele Que ela mandasse Embora Então foi feito Um acordo Muito bem feito Trabalhador Consciente Sabendo Da situação E aí Aí vem isso Aí logo depois Vem uma pancada Dessa E não Não dá Não dá Aí Aí Infelizmente Vai chegar No momento Que a gente Vai ter que Travar E não deixar Funcionar Porque Não dá Para o cara Continuar Desta forma Excluindo 20 Chefe De família De um pacote Onde está Todo mundo Envolvido Então É isso Que a gente quer E com certeza Se Nesses próximos dias Estamos aguardando Eu acredito Que no máximo Até segunda Feira Pode ser Que Pode ser Que o A justiça Até defira O nosso pedido E mande Tirar esses Trabalhadores De lá Da Da RJ Vamos aguardar Mas se a justiça Não deferir O nosso pedido Não tem outro Caminho A não ser Ir lá E parar Essa empresa E fazer Meio que Forçado Uma negociação Para resolver A situação Desses 20 Trabalhadores Companheiros Estão Acionando A gente Aqui pelo celular E perguntando Como é que fazem Perguntas Nosso Zap É o 992-222-5124 992-222-5124 Para fazer Perguntas Pelo Zap Todo mundo Meio apavorado Com essa situação Da Artek E a medida Adotada Brusca Adotada Pela empresa Quando mandou O pessoal Embora Um abraço Para o Rogério Basses Que diz Boa Isso aí Mesmo Josué Romão Isso aí Edmilson Rodrigão Um abraço Para a Bete Gonçalves Boa tarde Um abraço Para Annelise Rodrigues Boa tarde Boa tarde Annelise E Bete Um abraço Para o Mário José Campos Será que eu já falei Da Elisângela Salles Elisângela Um abraço Para você Também E Toda Essa galera Que está com a gente Aqui no programa Hora Do trabalhador Desta quinta-feira Sempre que a gente Sempre que tem Uma Empresa Contratando A gente está falando Aqui de Demissão Recisão E desemprego A gente faz questão Aqui de Divulgar E tem uma Empresa Que é a Transpanorama Transpanorama Empresa De transportes Né Eu tenho O vídeo Eu estou Transpanorama Está contratando Motoristas Motoristas Aqui da nossa Região A empresa fez Até um vídeo Vou pedir para o Gustavo Colocar Explicando Você que é Motorista O vídeo O vídeo é curtinho E é importante A gente divulgar Para as pessoas Entenderem que o sindicato Quer preservar Empregos E quer gerar Empregos Sempre E sempre E sempre Apoiando as Empresas Que fazem isso Não as Empresas que fazem O que fez A Artec Mas as Empresas Que geram Emprego Geram Desenvolvimento Vamos ver o vídeo Da Transpanorama Olá motorista Carreteiro De Limeira Interior de São Paulo E região A Transpanorama Está contratando Motoristas Se você tem CNHE Experiência Na função Convivência Com bitrem Ou rodotrem Tem ensino Fundamental Completo E conhece Todo o território Nacional E tem disposição E vontade De trabalhar Na Transpanorama Que é uma das Maiores transportadoras Do Brasil Você é convidado A enviar o seu currículo Para nós Faça aqui o encaminhamento Pelo nosso site Que aparece aqui embaixo Nós queremos ter você Trabalhando conosco Um forte abraço Tá aí A gente sempre Merchão de graça É lógico E merece Merece Né Rangel A empresa Está contratando Um grande Um grande número De motoristas Carreteiros E a gente Divulga mesmo Divulga o nome Da empresa Também Tem que ser o nome Transpanorama Estou aqui no face Deles Para mais informações Para você Que é motorista Carreteiro O cargo exige Experiência Pelo que eu entendi Então É experiência Na função Então é para você Que já trabalhou Com isso E eu vou Aproveitar Para já falar As vagas Que o PAT Oferece Para amanhã Essa sexta-feira Dia 20 de julho Você que está Desempregado Nesse momento É tão terrível Se prepare Para bater perna E tem que ir No PAT Sempre O PAT Oferece as vagas De frentista É preciso Experiência Ensino médio Completo E CNH Categoria C Essa vaga Essa próxima Vaga É para quem tem Curso superior Em administração Faculdade de administração De empresas Gerente de restaurante Essa vaga É válida Só para amanhã Até as 9 horas Da manhã Tem que ir cedinho No PAT É preciso Experiência E evidentemente O curso superior Em administração Olha essa vaga Motorista Carreteiro Eu não sei Se é a vaga Da Transpanorama Mas Se for O PAT Também está Captando Vaga Para motorista Carreteiro É preciso Experiência Ensino fundamental Completo E CNH Categoria AE É só para quem Já trabalhou na função Para fechar Operador E preparador Do corte A laser Deve ser Uma metalúrgica É preciso Experiência Ensino médio Completo E é necessário Uma questão técnica O curso de comando FANUC Para a área Do corte A laser E aí a gente está Conversando aqui Tem coisas Tem possibilidades De empresas Que possam Contratar Ainda nada concreto A gente não passa Nada que seja Que não seja concreto Quando Fechar a questão Pode ser Em qualquer Setor Até de Categorias Que não fazem Parte Da união Sindical A gente Vai falar Aqui A gente vai falar Aqui no ar Para Pleitear uma vaga No pátio Você precisa Comparecer Ao órgão Que fica No prédio Pátio Office Anexo ao shopping Pátio de Limeira Que todo mundo conhece Levando seus documentos Pessoais E A carteira De Trabalho Eu vou mandar Um abraço Agora para o Lamparina Boa tarde André E Rangel E a todos Os componentes Da mesa Que triste Ouvir Este comentário E essas Sobre As A questão Das demissões E a situação Dos trabalhadores Pois é Lamparina Infelizmente É uma situação Terrível E ainda mais Quando o trabalhador Sai da empresa Dessa forma As informações Mais completas Já estão aqui No nosso Face O Face Da USTL União Sindical Dos Trabalhadores De Limeira E o site Da USTL Também visitem O Face E o site Curtam A nossa página Para vocês Terem sempre Essas informações Sobre o mundo Do trabalho Não apenas O mundo Dos sindicatos O mundo Do trabalho Está aqui A cerâmica De Cordeirópolis Demite 20 E não paga Direitos E o sindicato Não fizesse Nada Ninguém Ia estar Sabendo Disso Enfim Com relação A manifestação Para a gente Ter uma ideia Edmilson O que está Programado Para amanhã Até os caras Ouvirem Os trabalhadores Como é que Está o espírito Deles Essa questão Da mobilização Ou ainda Não foi decidido Isso É uma coisa Estratégica Estão ainda Conversando O que eles vão Decidir fazer Amanhã Ou até hoje Ainda Então assim Vocês tomam Uma posição Fala com a gente A gente Vamos correr Atrás Tem um Representante Deles Um companheiro Que está mais Articulado É importante Também Na verdade Nós estamos Torcendo Para a juíza Dar uma resposta Até amanhã A questão De retirar O nome Do pessoal Da recuperação Judicial Isso é o primeiro Que Nós estamos Torcendo Para ver Se ela dá Um parecer Até amanhã Porque a juíza Recebeu bem O advogado Nosso Lá Então nós estamos Otimistas Vamos ver Se E se não der Resultado Amanhã Nós vamos Continuar Amanhã vai para a porta Vai para a empresa De novo Quer dizer Estão atuando Também Né Rangel Queria que Você explicasse Do ponto de vista Jurídico Essa questão Infelizmente Tem Algumas Situações Que Você Não dá Para esperar Só pela Justiça Tem algumas Situações Que Você tem Que ver A parte Da justiça Mas A parte Política Da coisa Porque Assim É muito fácil Um cara Simplesmente Mandar Alguém Chegar E falar Assim Olha Procura Seus direitos Não Não é Não é Que está Sofrendo Na pele Né Então É muito fácil Falar isso E as vezes Nessas horas O que que acontece O cara as vezes Dá preferência Para pagar Uma Um fornecedor Um fornecedor Vou dar um exemplo Bem prático Aqui A empresa Está lá Virando Para a empresa Virar Ele tem Que Que pagar A matéria Prima Ele tem Que Comprar Lá A argila Ele tem Que comprar O gás Ele tem Que comprar A própria Energia Enfim São várias Situações Que ele tem Que comprar E tem Que pagar E aí As vezes Ele prefere Pagar Um desses Fornecedores Do que pagar 20 trabalhador Que saiu Esses 20 Trabalhador Enquanto Estava lá dentro Produzindo Era importante Para ele A partir do momento Que saiu Da porta Para fora Já não Deixa Já deixa De ser importante Já não 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 vale Mais nada Essa é a Verdade Então É É É isso Que deixa Sabe A gente Muito sentido E E o Trabalhador Que passou Lá Alguns Metade Da vida Lá dentro Porque se Ficar 16 17 18 20 Anos Dentro de Uma empresa Você imagina O quanto Você produziu O quanto Você carregou O quanto Você colaborou Para que aquela Empresa Estivesse virando Produzindo E gerando Lucro Gerando Riqueza Para todo mundo Porque eu sempre digo Que o trabalhador Para estar bem A empresa tem que estar bem Também Se a empresa está mal O trabalhador vai estar mal Porque acontece o que está acontecendo aí Acontece que Alguns A gente não Não está Generalizando Mas alguns Empresários Ele só Pensa No No dele Ele não Ele não Pensa Que para uma Empresa Produzir É Faturar Ele não Pensa que o Trabalhador É importante Tá Então Eu não quero Aqui Generalizar Mas tem gente Que pensa assim Ele não Valoriza O trabalhador Para ele Você pode ter certeza Você vai Lá Ele vai estar Tranquilo Ele vai estar Com as contas deles Em dia Ele vai estar Andando lá No carrão dele Enfim Tudo isso É de direito dele É merecedor É A gente sabe disso Mas não dá Para você Jogar o trabalhador No lixo Não dá O próprio Trabalhador Na assembleia Falou Ele estava Pescando Lá no Mato Grosso Chegou Nem atendeu Nós Porque não sei o que Voltou Das férias Dele Enfim O cara Vê isso Ele fala Enquanto esse cara Está lá Gastando dinheiro Lá com o lazer Dele Que Ninguém tem Nada a ver Com isso Mas então Que cumpra Com a responsabilidade Que não deixe Esses trabalhadores Desamparados Passando fome Que chega lá E fala Olha Eu sou capaz De dividir O meu Aqui Com vocês Para não Deixar vocês Na mão Né Então é um pouquinho De solidariedade Isso daí Eu diria Então André Quando eu digo Que Às vezes Não dá Para esperar Só para a justiça A nossa justiça Ela Às vezes Ela demora A gente Tem experiência De casos Igual a esse aí Que Fica aí Três Quatro Cinco anos Como que o Trabalhador Vai sobreviver Nesse período Então É nessas horas Que muita gente Não gosta E torce o nariz É de ver Por exemplo O sindicato Atuando lá Na porta da fábrica Junto com os trabalhadores Cobrando Reivindicando Com faixa Cartaz Divulgando A situação Daqueles trabalhadores Nessas horas Tem gente Que ainda é contra Tem gente Que ainda chama A gente De baderneiro Sabe Mas o cara Não está na pele Daquele trabalhador Sim E aí Se isso é ser Baderneiro Nós vamos ser Baderneiro Porque não dá Para deixar Nós vamos Para cima Nós vamos Divulgar Sim Vamos chamar Imprensa Lá Sim Vamos parar A fábrica Sim Se não Atender Nós estamos Disposto A negociar Que seja Que seja Uma negociação Que 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 seja Bom Para os dois lados Tá Nós não queremos Fechar a empresa Eu volto a repetir Eu não quero Que a empresa Feche E que Põe aí Mais de 200 Trabalhadores Na rua Não é isso Mas também Não dá Para Dos 200 Tirar 20 E jogar No lixo Então Tem que estar Todo mundo No mesmo barco Ou os caras Vão Volta Não vou nem Falar Volta Trabalhar Porque eles Não deveriam Ter feito O que fez Demitiu Esperou A hora Certo O momento Certo Para Jogar Esses caras Lá Nessa recuperação E aí acabou A vida Desses trabalhadores Eles podiam Demitir Olha gente Eu não tenho Dinheiro Para pagar Vocês agora Mas eu tenho Aqui Uma proposta Vamos negociar Isso Vocês me dão Um tempo aí De 30 De 60 dias Eu vou arrumar O dinheiro Vou te pagar Ou eu posso Te pagar Em 3 vezes Por exemplo Até isso André Eu acho que o Trabalhador aceitaria Tá Porque a situação Não tá fácil A gente sabe disso Agora Não dá pra Deixar o cara No escuro É isso É bom Que as pessoas Entendam isso E aí não venha Igual Eu recebi Um telefonema Que Anônimo Lá no sindicato Não falou direto Comigo Mas falou Com o funcionário Que olha Eu estou Aqui Eu estou aqui Preocupado Porque eu estou Vendo um manifesto Estou vendo aqui Algumas pessoas Querendo fazer Uma zoeira Um barulho Aqui Não sei o que E tal Enfim Vai entender A situação Vai saber O que está acontecendo Vai saber Por que Aqueles trabalhadores Estão ali Foram até Para a porta Do fórum Hoje André E tem que ir mesmo Tem que ir lá Para sensibilizar A justiça A juíza Que está Com o caso Na mão Tem que mostrar Lá Que esses caras Vai estar aí Daqui a pouco Com o filho Lá pedindo Um copo de leite E não vai ter Então E não é Uma coisa Difícil De resolver Não é Não é Querer dizer assim Ah se eu for Pagar esses 20 Aí eu vou ter que fechar A empresa Não Não é nada disso Está provado É que de segunda-feira Para cá Ninguém vai poder Executar Essa empresa Ninguém vai poder Protestar Ela em cartório Ninguém vai poder Chegar lá E falar Escuta Se você Por exemplo Uma coisa que acontece Muito na cerâmica Ela depende do gás O gás Natural Que é Canalizado Aqui Que passa Daqui De Paulina Vai para Bolívia O gás Passa por aqui Tem gente que não sabe Disso Mas ele é canalizado A cerâmica Só puxa lá Liga Põe um medidor lá E o que ela consumir Ela vai pagar Mas a companhia Se atrasar O André Se atrasar lá Um Dois Na terceira Mês Eles vão lá E lacram o registro Meu E aí a cerâmica Não vira mais Mas ele tem o poder De fazer isso Agora o trabalhador Trabalha 30 dias Para esperar Para receber Depois que ele trabalhou Os 30 dias Lá no quinto dia útil É que ele vai receber O salário dele Isso Quando ele está empregado Aí se ele Perde o emprego Ele tem lá O fundo de garantia Né Ele tem lá A sua férias O décimo terceiro O saldo de salário Enfim Ele tem os direitos dele ali Que é para quê? Para ele ter um fôlego Até ele arrumar outro emprego Né E aí o cara vem E dá uma dessa Não Nós não vamos aceitar isso E vamos para cima Vamos fazer com que Esses trabalhadores Saia de lá Desse plano de recuperação E a empresa Apresente uma proposta De pagamento E aí sim Aí ela pode trabalhar Tranquilamente Vamos O que for possível fazer Até para ajudar Garantir o emprego Desses que estão lá Nós vamos fazer Sem sombra de dúvida Mas Não vou poder deixar Esses 20 Trabalhadores na mão Isso não vai Se tiver que ir lá Travar Parar Essa empresa Para que nós Seja atendido Nós vamos fazer O trabalhador Sozinho Não tem condições Ele não pode Nem chegar lá No portão Porque é capaz Dos seguranças Que foram contratados A empresa preferiu Contratar segurança Armado Para ficar lá No portão Esperando Se chegar um coitado Se chegar um coitado Se chegar um coitado lá É capaz que eles vão Pôr ele para correr De lá Mas o sindicato Vai lá E vai fazer Com que o patrão Venha falar Conosco Porque só assim A gente é respeitado Para aqueles Que não tem Respeito E esse caso É um caso Bem assim Essa empresa Ela costuma Tratar o trabalhador Assim Lembrando que a repórter Pois é Raquel Complicado Um abraço Para Márcia Aparecida Morelin Esposa do nosso Querido Benedito Honório Barbosa Mandar um abraço Para o Caio Bortolã Bruno Bortolã Mário José Campos O José Luiz Furlan Eu preciso ver O qual Para quem Que eu já mandei Aqui Um abraço Para todos Se sintam Todos abraçados O Luciano Lopes E Josiane Rodrigues E todo mundo Que acompanha O programa A hora André Manda um abraço Para a dona Cida Também E o Gustão E o Gustão Dona Cida e Gustão Amanhã ele chora Ele chora Ele chora E é verdade Ele chora mesmo Desculpa aí Porque eu estou tossindo Minha garganta Está muito ruim Mas Um abraço aí Viu dona Cida Gustão Estão ligadinho aí A dona Cida Que não perde o programa De jeito nenhum Todo dia Ela está ligadinha Ouvintes número zero Não é nem número um Vem antes Tem prioridade Aqui no programa A hora do trabalhador E mandar também Um abraço aí Para esses 20 Trabalhadores Que com certeza Estão lá Força para eles E que eles Tenham Força E estejam Sempre junto Conosco ali Eles estão Toda vez que a gente chama Ó Vem pra cá Vamos lá Junto Vamos lá Na porta Da empresa Eles estão Junto conosco Então Um forte abraço Para eles E que eles Tenham a força E tenham um pouquinho De paciência Que nós vamos conseguir Resolver essa situação E não vai demorar Muito não Edmilson Obrigado pela sua presença No programa A hora do trabalhador Obrigado A todos Você citou Eles participaram Sim Pois é Eles participaram A gente está vendo Comenta uma coisa Você falou Na portaria O trabalhador Chegou a pedir água Eles negaram Não aqui Vocês vão Estou Ir Cara Vou falar para você André Eu vou citar Um funcionário Só que eu posso Falar o nome Porque ele é Meu amigo Rogério Rogério trabalhou lá Dezoito anos Ele chegou a virar Mais de vinte e quatro horas Dentro da empresa Dentro Sem sair E hoje É isso aí Que eles recebem Nem água Obrigado Rodrigo Valeu Obrigado a todos Obrigado Ademar Rangel Te convido Logo de Assim No ar Para você participar Do programa de sábado Não sei sua agenda Mas Vamos conversando Não André Eu vou ver Minha agenda E Possivelmente A gente vai estar Aqui no sábado Até Quem sabe Trazendo Alguma informação Já Melhor Sobre esse assunto Então Vamos aguardar Forte abraço A todos Obrigado Um abraço Para todo mundo A gente volta amanhã Com mais um programa Hora do Trabalhador Tchau Você Cliente Medical Sabe que pode levar A saúde de Limeira Toda no seu bolso Com o aplicativo Medical Você tem o contato De todos os médicos E estabelecimentos De saúde Conveniados Em toda a cidade Nomes Especialidades Localização Telefone Tudo organizado Para que em poucos Cliques Você encontre Tudo o que estava Procurando Baixe agora mesmo O aplicativo Medical Para Android Ou IOS E tenha saúde Ainda mais perto De você Sua vida mais azul Com Medical Medical A partir de agora Na Educadora Oração da Ave Maria O maior momento De fé do rádio Como o Padre Juarez De Castro Oferecimento GR Modelos Para Fundição Rua Ângelo Maria Roberto 302 Jardim em Anguera Oração da Ave Maria Oração da Ave Maria Oração da Ave Maria